É, meus amigos, Júnior Santos jogou muita bola, fiz dois golaços que vão ficar eternizados na história do Botafogo e jamais será esquecido pela torcida esse jogador de tão pouca história, de muito talento, muitos golaços aí memoráveis e já entrou para a história do Botafogo como o maior goleador de todos os tempos na história das Libertadores que esperamos que esse ano seja o ano do Botafogo só falta o Botafogo no Rio de Janeiro entre os grandes para ganhar a Libertadores então o debate esportivo está analisando as posições de cada jogador e o desempenho de cada um quem vai render melhor, quem merece a vaga espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva e vamos para o vídeo, os créditos desse vídeo ao Seleção Esporte TV da Rede Globo a bola passar no meio campo do Botafogo a quantidade de erro de passe, ontem foi o próprio Eduardo, que tem qualidade o Eduardo errou muito no primeiro tempo mas o Barbosa lançava, eu lembro que onde eu estava perto tinha muito Botafoguense reclamando tinha um lá atrás de mim que ele falava o Barbosa acha que é o Pirlo, ele acha que é o Pirlo, ele tem certeza, ele só falava isso eu estava morrendo de isso mas era alternativo o segundo gol sai no lançamento do Barbosa, mas de novo, eu acho que o Bragantino foi mal, aquela bola viaja muito para ninguém brigar com o Junior Seleção Esporte aí eu acho que entra a questão do Miolo de Defesa, porque o Lucas Cunha e o Luan Cândido, que formaram a zaga ontem o Luan é um lateral improvisado de zagueiro, que ele tem qualidade, então o Caixinha coloca ele para jogar, altura está tentando uma adaptação, sim, eu também achei, mas está tentando se adaptar, quando ele vai encarar um jogo de mais alto nível ele pode fraquejar em algum momento e o Lucas Cunha, que é um bom zagueiro, ele teve uma lesão muito grave ano passado, quando ele estava ganhando sequência no time, inclusive fazendo dupla de zaga com o Natan, quando o Léo Ortiz ainda estava lesionado então é um jogador que também tem pouca rodagem nesse nível de jogo não acho que eles tenham feito um jogo individualmente ruim aquele jogo pavoroso mas em momentos cruciais da partida, acho que faltou uma posição mais firme deles a questão é que o Léo Ortiz faz diferença é o melhor jogador do Bragantino o Léo Ortiz era o melhor jogador do Bragantino os dois jogos da fase anterior, ele foi o melhor em campo disparado nos dois jogos ano passado no Campeonato Brasileiro, quando o Bragantino começa ficava ali na posição intermediária e estava mais ou menos o Léo Ortiz estava lesionado o Léo Ortiz volta mais ou menos na metade do campeonato e o segundo turno, não é coincidência não foi coincidência, o Léo Ortiz além de ser um zagueiraço defendendo, a saída de bola dele era espetacular, principalmente pro jeito de jogar do Bragantino, do Caxi então perdeu um jogador muito importante nesse caso, o Botafogo agradece ao Flamengo que fez questão no papel dele de comprador, de querer o jogador agora André, eu só queria falar uma coisa em relação ao Barbosa antes dos lançamentos, eu acho que foi uma alternativa você jogou do meio campo, inclusive é, traz o meio campo a alternativa que ele achou em função dessa perda dessa bola do meio campo e que estava começando a criar problema pra parte defensiva do Botafogo qual é a alternativa? você ter um cara alto, forte, que você pode fazer um lançamento ele transferia isso e saia com essa defesa às vezes estava sem opção na maestra tira o time de trás não, achei que era não, vou jogar essa bola longa não, a coisa pô, tá difícil ali no meio eu não vou correr o risco de perder essa bola na minha intermediária porque foram muitos erros muitos, não foram poucos não e teve um momento que foi quatro, cinco erros assim seguidos entendeu? aí eu acho que essa foi a alternativa ele tem um bom passe tem, tem ele pega bem na bola e outra coisa, defensivamente fez um jogo impecável ontem muito firme concentrado atento a gente vê o jogo de dentro do campo tem algumas coisas ruins que você perde um pouco de perspectiva tática de cima noção de profundidade do campo mas de baixo você consegue ver algumas coisas do jogo, do campo que te dizem muito sobre aquele time cara, o tempo inteiro chamando atenção o tempo inteiro gritando coordenando os companheiros início do jogo uma coisa que me chamou muita atenção a primeira chegada que ele dá no Borbas mas é aquela, meu amigo você não vai se criar aqui não tanto que o Borbas já levanta que é uma confusão aí ele vai naquela de cumprimentar mas já dá um tapa forte nas costas do cara o cara percebe isso pô, esse maluco aqui, meu irmão eu não vou tirar onda desse cara qual é a nacionalidade dele? ele é paraguaio, né? o Borbas não, o Barbosa é argentino o Barbosa é argentino o Borbas é uruguai o Uruguai então tá explicado não, e assim liderança o tempo inteiro com os companheiros ali o Botafogo tá ganhando um zagueiro ali esse cara ganhando mais sequência ele tem todo o perfil de ser um capitão do time, por exemplo eu acho que o Botafogo podia ir atrás de mais um zagueiro pro campeonato eu também acho pra fazer dupla corrida eu acho que essa agressividade dele é muito boa mas ele também ao mesmo tempo ele perde a cabeça é no limite, né? o tempo inteiro isso se o atacante dá um toquezinho na frente eu ainda não tô muito confiante no Barbosa eu acho que ontem ele fez uma grande partida mas eu acho que se o Botafogo já que o Texel tá aí cheio de dinheiro podia ir no mercado trazer mais um pra brigar por essa vaga eu acho curioso também a facilidade com que o Danilo Barbosa é sacado do time ontem jogou o Gregory pra mim não funcionou o Greg o Danilo entrou depois na partida mas o Danilo sai direto do time ele se firma ele joga como zagueiro também como volante acho que ele dá uma solidez e ele assim nenhum os treinadores diferentes treinadores não titubeiam na hora de tirar o Danilo e o Gregory acabou de chegar quando eu cheguei no estádio na hora eu não tava pegando direito minha internet eu perguntando qual que é a escalação qual que é a escalação me falaram o Gregory eu falei caramba não pela qualidade dele que eu falei a primeira coisa que eu pensei eu falei cara deve ter chegado chegando no treinamento logo de primeira todo mundo viu esse cara tem que jogar porque ele sempre teve muita pegada mas eu sempre tive dúvida na questão da qualidade do Gregory pra sair jogando e ontem eu acho que cara ele errou muito o passe e assim não só erra no passe ele não se apresentava pra jogar claro o cara tá chegando agora se ambientando por isso que eu fiquei justamente por isso eu fiquei surpreso por isso que o Sacaldo é uma voz que vinha jogando bem na temporada tinha jogado super bem contra o Aurora entrou em campo e melhorou o time vai ser uma briga boa o Gregor tinha enfrentado o Fluminense o Gregor jogou contra o Fluminense como titular talvez tenha deixado uma grande impressão mas eu confesso que essa eu não entendi muito bem é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo o processo Júnior Santos é comparado com vários vários grandes ganhou vários nomes após explodir aí no Botafogo nesse início de Libertadores e que nem começou ainda a fase de grupo vai começar após esses jogos que estão acontecendo da semana que vem depois já vai ter o sorteio acho que é dia 19 não lembro direito e aí sim vai começar pra valer esperamos que o Júnior Santos coloque seu nome na história da Libertadores de 2024 um abraço a todos deixe seu like seu joinha e até o próximo vídeo tchau 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 tchau